Estavam presentes na audiência pública representantes do PNAE, do Conselho Estadual da Merenda Escolar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Cooperativas de Agricultura Familiar. A audiência foi proposta pelo deputado professor Lemos, do PT, para discutir a importância de incluir os produtos provenientes da agricultura familiar na merenda oferecida aos estudantes das escolas públicas. Esse debate é muito importante porque é uma oportunidade para que os atores, tanto os agricultores familiares e suas organizações quanto as instituições que compram os alimentos para as escolas possam dialogar, entender melhor como funciona o programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e a partir daí aperfeiçoar, digamos assim, esse fluxo. De acordo com o governo federal, este ano o orçamento do PNAE é de 3,5 bilhões de reais para beneficiar 44 milhões de alunos da educação básica. O programa que está começando, ainda está na fase inicial, diria assim, começou há dois anos e está avançando, mas com algumas dificuldades e é preciso que se corrijam os problemas que ocorrem e mais prefeituras, mais também escolas compram os produtos da alimentação escolar. Porque, na verdade, é uma excelente oportunidade o Programa de Alimentação Escolar para a agricultura familiar. Da parte do Ministério do Desenvolvimento do Agar, o que a gente quer é que os agricultores tenham mais mercado, mais possibilidade de comercialização. e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, juntamente com o Programa de Aquisição de Alimentos, são oportunidades nesse sentido.